A Saneago oferece uma negociação de dívidas de até 80%. Como vai funcionar? Quem vai contar pra gente é a Michelle Rosa. Michelle, explica tudo aí. É isso mesmo, Manu. Notícia boa pra quem ia terminar o ano sem negativação no nome, com as dívidas, pelo menos essa, né? Em dia, eu tô aqui justamente com o diretor comercial da Saneago, é o Hugo Goldfeld, que ele vai explicar pra gente porque essa negociação tá acontecendo até dia 28, desde o dia 28 de novembro, termina amanhã. Quem tiver com a dívida é bom correr, né? Senhores espectadores, Manuela, bom dia. Essa é a última oportunidade realmente até amanhã para quitarem as dívidas anteriores. A partir do dia 1º ou dia 2, nós vamos começar a enviar pra cartório e uma série de outras atitudes. Agora essas dívidas são referentes a que período? Pode ser qualquer período da vida? Qualquer período de contas atrasadas nós estaríamos sentando pra comerciar, pra negociar. Agora, quem quer pagar à vista, vai ter um descontinho? Vocês vão levar isso em consideração ou não? Evidentemente, vai ter um desconto de até 80% dos júrios da correção monetária. E quem quiser parcelar, também tem? Pode ser parcelado com desconto, esse desconto vai sendo reduzido na medida que o número de parcelas aumenta. Pode-se chegar até 200 parcelas. Agora, diretor, me explica uma coisa, como é que faz então pra eu negociar? Eu tenho que vir até a Saneago, eu procuro um VaptVupti ou ligo, entro em algum site, como é que funciona? Em todas as cidades que nós temos VaptVupti, pode ir direto ao VaptVupti que eles já estão preparados. Aonde o Saneago não tem VaptVupti, que se vá às unidades do próprio Saneago, que também o pessoal vai estar preparado pra negociar. Agora, tem uma outra dúvida. Se eu sou inquilino, eu pago aluguel, moro numa casa, mas estou com dívida, então meu nome já está negativado, como é que eu faço? Tem que ser o dono do imóvel pra fazer essa negociação ou não? O grande problema dessa negociação é a titularidade. Ou seja, eu preciso saber se a pessoa tem realmente poderes pra fazer aquela negociação. E é por isso que não pode ser por nada a não ser presencial. Ele leva a documentação do aluguel, o período de validade do aluguel, e aí nós poderíamos fazer a negociação com ele durante o período de validade do aluguel. Por exemplo, se eu tenho um aluguel que vence daqui a um mês, eu não posso prorrogar mais que um mês. Mas assim, me levando a documentação, nós vamos fazer sem dúvida nenhuma. O senhor falou de documentação, então. Se eu quiser negociar minha dívida, independente de ser inquilino ou não, faz os documentos que eu preciso levar. Propriedade do imóvel e, no caso de você ser locatório, o contrato locação e a documentação sua, pessoal. Vamos falar de novo, pessoal de casa, então como é que faz pra negociar essa dívida? Ir até o Vactivupte, se tiver Vactivupte na sua cidade. Se não tiver... Nas unidades do próprio Saneago. Obrigada, bom dia. Então, Manuela, tá aí dado o recado, né, pra você que tá terminando o ano aí com a corda no pescoço, essa é uma oportunidade, pelo menos, resolver essa dívida, porque a partir do dia 29, como o próprio diretor disse, começa então a negativação dos nomes. É, não dá pra entrar um ano já com essa negativação, né, Michele? Resolver a pendência, essa é a oportunidade, tá aí pra você, então. Obrigada, Michele, obrigada, diretor, pela participação ao vivo aqui conosco.